Não me importa se você tem razão Te conheço, sigo o seu coração Eu confio que tudo vai mudar Você sabe, não deixo de acreditar Sempre existe alguém pra nunca me deixar sozinho Comigo pode contar Tonight, I got it Tonight, cante então Tonight, podemos Tonight, sem temor Não me importa se você tem razão Te conheço, sigo o seu coração Eu confio que tudo vai mudar Você sabe, não deixo de acreditar Sempre existe alguém pra nunca me deixar sozinho Comigo pode contar Tonight, I got it Tonight, cante então Tonight, podemos Tonight, sem temor Oh 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 Cê sabe, não deixe de acreditar Sempre existe alguém pra nunca me deixar sozinho Domingo pode contar Tonight, I got it Tonight, cante então Tonight, podemos Tonight, sem temor Tonight, I got it Tonight, cante então Tonight, podemos Tonight Tonight, cante então 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 Tonight, cante then Tonight, cante então Tonight, cante então Solid